E por que não adora tocar uma coisa que não tem nada a ver com o último disco? É uma coisa que está no primeiro disco que eu já canto desde 2011. E às vezes esqueço-me da letra. Chama-se Ai Amor. É um moleque. Uma noite de invierno. Estava eu. Debajo de minhas sábanas. Já não sabia. Se eram as minhas pernas, as minhas pernas. O olor, o olor. O desamor, o desamor. Algo distinto sentia nessa noite. Como se uma pessoa de fora estava presente. Como se outra alma pairara. Como se diz? Pairar em espanhol. Traté de perguntártelo. Maria Emilia. Que passa? Estás distinta, Maria Emilia. Já não me queres. Já não me queres. Tu, disimulada. Tu, distraída. Tu, mentirosa. Me dijiste, não Salvador. Eu? Estou igual, eu te quero. Mas com os olhos vazios. Eu sabia que havia algo. Esos olhos que me miraram com ilusão. Esos olhos que me miraram com o futuro. Esos olhos que me miraram com o futuro. Estaban agora desciertos. Eram os olhos de outro. Eu? 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 Também o dolor Lleva em ti Todo meu desconsuelo E dame A minha canção De sufrir Mas ai amor Se me deixas da vida Dejame também Sem ti Sim Sim Sim, só quero em mim Doloridade Ai meu amor Não me deixe de ver 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 É isso Não me deixe Não me deixe de ver Eu acho que sempre Não vou te ver Amém. 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 Amém.